Estou mais triste Esperança que ela volte para mim Minha saudade transformou-se em agonia Estou mais triste neste triste botiquim Beba comigo, companheiro de tristeza Traga seu copo e sente-se a minha mesa Chore comigo esse pranto emocional Não se envergonhe de chorar perto de mim Porque a lágrima é o desabafo natural Entre dois copos e a mesa de um botiquim Liberte o peito do amargor e da revolta Com mais um trago deste traçado de anis Faça como eu Acostume-se a derrota Pois a vitória Não pertence ao infeliz Faça como eu Acostume-se a derrota Pois a vitória Pois a vitória Não pertence ao infeliz Não pertence ao infeliz Pois a vitória Não pertence ao infeliz Não pertence ao infeliz Não pertence ao infeliz A vitória Não pertence ao infeliz Obrigado.